Pessoal, vamos falar sobre o programa de alfabetização do Piauí, que descobriram um monte de mortos sendo alfabetizado, descobriram crianças menores de 18 anos num programa de alfabetização para adultos, descobriram funcionários públicos sendo alfabetizados. Olha que maravilha! Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Jefferson Forte, francês e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, se não fosse do PT seria até estranho, mas sendo do PT realmente a gente até entende. O Wellington Dias, vocês conhecem ele, é alta figura no PT, já foi ministro da Dilma, foi cargo importante no PT, hoje é governador do Piauí. E daí ele resolveu acabar com o problema do analfabetismo adulto no Piauí. Isso realmente é uma praga aqui no Brasil, ainda tem muitos estados no Brasil, muitos lugares no Brasil, que tem ainda gente adultos que não sabem ler e escrever. Isso é uma coisa que faz muita falta para a pessoa. Imagina, no dia de hoje, que você tem internet, vídeo, esse monte de coisa, e você não tem a capacidade de escrever e ler, realmente vai limitar a sua vida de forma enorme. Felizmente, as crianças, a maior parte acaba sendo alfabetizada. Ainda tem uma faixa que não é, mas os adultos é muito pior essa situação, porque a tendência é que eles não tenham oportunidade de se alfabetizar. E bem, o programa parece bonito no papel. Aliás, esse é um caso clássico, parece bonitão no papel. Como é que é? O governo do Piauí fez um convênio com várias escolas especializadas em alfabetização de adultos. Então, as escolas ofereceriam essas turmas de alfabetização de adultos, e as pessoas se inscreveriam no programa, quem quisesse ser alfabetizado, para entrar lá nas escolas e coisa e tal. E além de ter tudo pago pelo governo, material, livro, caderno, lápis, etc. E as aulas, evidentemente, ainda ganhavam uma ajuda mensal de 440 reais. Olha só, não é uma ajuda pequena não, uma ajuda boa, né? De 440 reais mensais durante o período do curso. Por quê? Entende-se que muitas dessas pessoas não conseguem se alfabetizar justamente porque trabalham de sol a sol. Não tem como ter um tempinho para ficar estudando. Então, você dá uma ajuda para a pessoa, para a pessoa poder, olha só, tira aí uns seis meses de férias aí, vai estudar, vai aprender, vai alfabetizar. Nesse meio tempo, você vai estar recebendo o salário e pronto, uns 440 reais. Uma coisa bacana, né? Só que aí, meu amigo, o pessoal do Tribunal de Contas do Estado resolveu. Deixa eu dar uma olhadinha nessa lista, nesse negócio, como é que está funcionando isso daí. E aí, meu amigo, pronto, é PT, né? Não precisa falar mais nada, né? Olha só, primeiro, primeira coisa que descobriram. As tais escolas conveniadas que dariam as aulas. empresas, a maior parte delas não tinha nenhuma experiência em aula, em alfabetização de adulto, em nada. Eram empresas, a maior parte das recém-criadas. Aí o pessoal vai nos endereços, não existe empresa. Em tese, seria uma escola, então seria um negócio fácil de você ver, né? Deveria ter cadeiras, mesas e coisa e tal. E não, não tem nada. É um lugar totalmente fechado. Algumas dessas empresas sequer eles conseguiram achar onde eram as empresas. E as empresas estavam recebendo da prefeitura lá, esse tempo todo, essa grana toda aí desse programa de alfabetização e coisa e tal. Algumas até existiam, mas a maior parte, meu amigo, nem existia a escola. Mas o pior não foi isso. O pior foi quando viram a lista das pessoas que supostamente estariam sendo alfabetizadas, né? E aí, de novo, a mesma coisa. Até que tinha algumas pessoas legítimas ali, que estavam tendo aula, né? Tinha algumas pessoas, né? Quando eu olhei essa foto aqui a primeira vez, eu imaginei que ele estava dando, que ele estava, era uma das alunas, mas não, ela é a vice-governadora do estado que está recebendo a faixa dele. Ele se licenciou porque ele vai se candidatar, não sei o quê. Enfim, no final das contas, algumas pessoas eram legítimas, mas tinha um monte de, mais de mil mortos cadastrados. Agora, como é que vai alfabetizar mortos? Ninguém viu isso, que a pessoa já estava morta, já estava com o CPF baixado na hora de cadastrar? Lógico que não, porque o objetivo, meu amigo, é o que eu falo pra vocês. O objetivo do estado é enriquecer políticos e amigos do estado. Não tem nenhum objetivo de fazer coisa direito ou com lógica e coisa e tal, não. O importante é que o dinheiro fluiu, entendeu? Entrou dinheiro, saiu, foi para as supostas, entre aspas, escolas, e dali deve ter voltado para o bolso do pessoal mesmo, foi para os alunos, os 440 reais por mês, foi para o bolso dos, entre aspas, alunos mortos, e daí voltou de alguma forma pra lá também. Mas não é só isso, não foi só aluno morto, não, né? Teve também, olha só, cara, seria muito fácil descobrir isso. Teve aluno menor de 18 anos. Olha só, isso é um programa para alfabetização de adultos. Não é um programa para alfabetização regular. Então, menor de 18 anos não faz sentido estar nesse tipo de programa, né? Pela própria regra do programa, é para maiores de 18 anos. Existem também, é lógico, uma pessoa com 18 anos que ainda não é alfabetizada, ela também precisa de ajuda, mas tem outros caminhos, outras formas dela pegar essa ajuda. Esse programa era focado em pessoas maiores de 18 anos, né? E tinha um monte menor de 18 anos lá. Cara, é uma pergunta que você faz com a pessoa, data de aniversário dela, pronto, bota ali, doando e pronto. Aí, outra coisa, tinha uma enorme quantidade de servidores públicos. Pera aí, você parou pra pensar, servidor público, ele pode ser analfabeto? Aí você falou, pô, mas, tese servidor público, ele passou num concurso, né? Ele fez concurso e passou, e daí virou pro servidor público. Como é que ele tá ali fazendo curso pra analfabeto? Ou seja, resultado, o que que tava acontecendo? Esse pessoal todo tava se inscrevendo, porque sabia que não tinha requisito nenhum, que ninguém ia tá controlando nada, e ganhar 440 reais por mês, todo mundo quer. Não é uma fortuna, mas 440 reais por mês, pô, já dá pra tomar uma cervejinha, fazer um churrasquinho, e pronto. O pessoal ia lá, botava o nome, recebia os 440, e não ia nas aulas, o que era bom, porque não tinha escola mesmo, né? As escolas eram tudo fantasma, era tudo virtual, e então... Se não fosse o PT, a gente estranhava, né? Mas sendo o PT, meu amigo, não tem nem dúvida, tá aqui a reportagem, coisa e tal, falando. Aqui é uma das escolas, tá vendo? Dá pra ver que é uma escola, claramente. Aqui tem toda a pinta de escola, embora não tenha nenhuma informação. 1.075 alunos menores de 18 anos, 5 mil, a maior parte, era servidor público, escrito como analfabeto. Enfim, foi um bocado de dinheiro, e no final das contas, meu amigo, dinheiro desperdiçado. Desperdiçado não, desperdiçado não, porque é o que eu falo pra vocês. O objetivo do governo é esse mesmo, o pessoal inverte as coisas. O pessoal fica com a impressão que o objetivo do governo é prestar saúde, educação, bem-estar do povo, não porra nenhuma, esquece isso. O objetivo do governo, o governo existe para roubar você. O governo é o bandido estacionário. Ele existe pra roubar você. Ele de vez em quando inventa essas lorotas de alfabetização, de SUS e não sei o que lá, que é pra te enganar, pra fazer você pagar imposto mais rápido, sem brigar muito, entendeu? Então, é tipo o cara que assalta a pessoa, e você chora pra ele, pô, mas eu não tenho dinheiro nem pro ônibus. Aí o cara joga uma notinha de dois reais pra você, do seu próprio dinheiro de volta. Pra você pegar um ônibus pra casa, pelo menos. Tá vendo? Isso é o Estado. É um cara que te dá um trocadinho pra não dizer que te escalpelou totalmente. E, no final das contas, o objetivo dele não é te dar os dois reais. O objetivo dele é roubar o seu dinheiro, né? Então tá aí. Parabéns ao PT. Fez a coisa mais petista possível lá no Piauí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.